No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, quatorze de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia mundial da diabetes. E o dia nacional da alfabetização. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Polícia Federal no Rio vai passar na Agendar pedido de passaporte de um dia para o outro. O governo gasta R$ 13,27 ao dia com a saúde de cada habitante do estado do Rio de Janeiro. O Brasil possui mais de 62 milhões de endividados com CPF restrito para tomada de crédito. Novo sistema de contas estaduais deve estar ativo em dois anos. Primeiros migrantes que caravanas chegam na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Reino Unido e União Europeia iniciam um acordo sobre o texto do Brexit. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O Previ Rio conseguiu vender o primeiro dos 20 terrenos que estão sendo comercializados para aumentar a receita da Previdência Municipal. O imóvel, onde funcionava com o LURB, no Leblon, foi comprado por R$ 71,5 milhões. Do valor da venda, 60% vão ser pagos de uma vez e os 40% restantes parcelados em quatro vezes ao fundo. O presidente do Previ Rio, Bruno Louro, conta que essa foi a maior venda de terreno público que o município fez. Ele afirma ainda que o dinheiro vai ajudar a garantir o pagamento de aposentadorias e pensões. A ideia é que com a venda dos outros 19 imóveis, o déficit financeiro da Previdência deste ano seja fechado. O governo estadual vai pagar o salário de outubro do funcionalismo hoje. Os pagamentos são para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Os depósitos vão ser feitos ao longo do dia, mesmo após o fim do expediente bancário. Pelo calendário oficial, o pagamento ia acontecer nesta sexta-feira. A antecipação foi possível devido ao resultado da arrecadação. Apesar do adiantamento do salário, o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, e os demais integrantes do governo temiam que o depósito não pudesse ocorrer nesta quarta-feira. Isso devido à demora na entrada da receita dos royalties e participações especiais do petróleo no caixa do Rio Previdência. Agora vai ser possível agendar a solicitação de passaporte de um dia para o outro no Rio. A delegada Viviane Souza Freitas, chefe da Delegacia de Imigração, afirmou que o tempo entre o envio online das informações e a entrega dos documentos vai cair para 24 horas. Não vai ser mais necessário se deslocar para o aeroporto do Galeão para pedir a primeira via do passaporte ou renová-lo. Todo o serviço vai ser feito nas novas instalações da Delegacia de Imigração no aeroporto Santos Dumont e foi inaugurada nesta terça-feira. A expectativa é que sejam emitidos, em média, 600 a 700 passaportes por dia. A nova delegacia fica no terceiro andar do terminal de embarque do aeroporto. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina, o CMF, apontou que os três níveis de gestão gastam R$ 3,27 ao dia com a saúde de cada habitante do estado do Rio. O estudo revela que o valor gasto por mês com a saúde de cada habitante no estado totaliza R$ 1.194,19. As informações levantadas pelo CFM consideraram despesas em ações e serviços públicos de saúde declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde. E pela lei, cada estado federativo deve investir percentuais mínimos dos recursos arrecadados com impostos, transferências constitucionais e legais na área. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O ator Flávio Migliatti sobe aos palcos do Teatro Poeira com a peça Confissões de um Senhor de Idade. O espetáculo conta a história de um senhor que é acordado por Deus e encarnado no corpo de um mortal. Durante uma conversa, Deus faz uma proposta a esse senhor. Se ele ajudar a se desvendar a um caso estranho que está acontecendo no céu, o senhor vai receber a recompensa da vida eterna. As sessões acontecem sempre às 9 da noite e de terças às quartas. O ingresso custa a partir de R$ 30,00. O Teatro Poeira fica na rua São João Batista, número 104, em Botafogo. Como projeto, a arte e o artista em primeiro plano, o professor e artista plástico Valdir Peireira Augusto dá aula de desenhos e pinturas a pessoas de todas as idades na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, aqui na Ilha do Governador. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria da Biblioteca e pelo telefone 3368-7797. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, entre 9 da manhã e 5 da tarde. A Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha fica na Praça da Naides, no Cocotá, na zona norte do Rio. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe a amostra 100 anos de Atos Bulcão. A montagem celebra o centenário do artista carioca e apresenta mais de 300 obras. A exposição conta a história artística de Atos, desde a inspiração inicial pela azulejaria portuguesa, o aprendizado sobre a utilização das cores de quando foi assistente de Portinari, até as duradouras parterias com Niemeyer e João Figueiras Lima. A entrada é gratuita, a amostra pode ser vista de quarta a segunda, de 10 da manhã às 10 da noite. O CCBB fica na Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, realiza às quartas-feiras, das 5 da tarde e às 7 da noite, uma oficina gratuita de arte circense. Aberta para crianças com mais de 7 anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. Além da oficina de circo, o local oferece outras atividades, também de graça, durante toda a semana. A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça N, o Zona Norte do Rio. Essas foram as novidades do Cultura de Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 78%. Para amanhã, a previsão do céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que a pasta do trabalho será mantida com o status de ministério. A definição ocorre depois de ele ter anunciado que a pasta seria extinta. Mais cedo, durante visita ao Tribunal Superior do Trabalho, Bolsonaro afirmou que a estrutura do ministério será absorvida por outra pasta, mas não indicou qual. Bolsonaro negou que o Ministério do Trabalho será agregado à indústria, comércio exterior e serviços no futuro Ministério da Economia. O presidente eleito deixou o STF e seguiu de helicóptero até o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde está a equipe de transição para o novo governo. De acordo com assessores, ele ficou apenas alguns minutos no local e foi para o apartamento funcional na Asa Norte. Dados apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação dos Dirigentes Logistas apontam que o número de inadimplentes cresceu 4,22% no mês de outubro deste ano, em relação ao mesmo período de 2017. Em números absolutos, estima-se que 62,890,000 brasileiros estejam com o CPF restrito para fazer compras a prazo ou contratar crédito. De acordo com a pesquisa, o aumento da inadimplência foi puxado pelo Sudeste, cuja alta observada em outubro foi de 13,30%, além de ser a região do país com o maior número de negativados, com 26,1 milhões. Esse número representa 39% da população adulta da localidade. O indicador revela ainda que pouco mais da metade dos brasileiros que têm entre 30 e 39 anos estão negativados. O novo sistema de acompanhamento das contas dos estados e dos municípios deve estar ativo em dois anos. A informação foi confirmada pelo Tesouro Nacional. Segundo o órgão, até agora os tribunais de contas de 19 unidades da federação assinaram convênios para adotar o padrão de estatísticas da União. De acordo com o órgão, este prazo corresponde ao tempo em que o Tesouro vai terminar de firmar os convênios com os estados e ao intervalo que os tribunais de contas locais levarão para se adaptarem aos padrões estabelecidos pelo governo federal. Porém, as unidades da federação já estão enviando dados ao Tesouro, conforme o padrão estabelecido pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do setor público brasileiro. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. A Agência Espacial Norte-Americana acredita que pode colocar humanos no planeta Marte dentro de 25 anos, mas os obstáculos tecnológicos e médicos são imensos. A uma distância média de cerca de 225 milhões de quilômetros, Marte apresenta problemas científicos numa ordem de magnitude maior do que qualquer coisa encontrada pelas missões lunares Apolo. Com a tecnologia de foguetes de hoje, um astronauta levaria até nove meses para chegar a Marte e as consequências físicas de passar todo esse tempo em gravidade zero seriam enormes. Nesta última semana, uma fabricante de celulares japonesa lançou um dispositivo móvel que pode se tornar o aparelho mais fino e leve do mundo. Com um estilo minimalista e clássico, o smartphone possui quase que uma aparência de um cartão de crédito. Com tecnologia 4G, o telefone mede 91mm por 55mm e tem a espessura de 5,3mm. Cada vez mais, as empresas têm investido em tecnologias inovadoras com smartphones e as pessoas estão começando a procurar telefones mais discretos e compactos. Já o Facebook lançou um recurso que lembra o LinkedIn. A rede social anunciou o portal Learning with Facebook com um conjunto de vídeos educativos e desenvolvimento profissional. Além disso, as ferramentas de busca e oferta de emprego receberam atualizações. Segundo o Facebook, o novo portal vai ajudar os usuários a desenvolverem habilidades para o mercado de trabalho digital. Por enquanto, a base de vídeos ainda é bastante pequena. Apenas 13 módulos estão disponíveis até o momento. Já a temporada de compras Black Friday, que oferece bons descontos aos consumidores, ainda não começou, porém, a Amazon, empresa de comércios eletrônicos, já está promovendo diversas ações em seu site. Diversos produtos estão em promoção, como games, ferramentas, livros e os respectivos eletrônicos, e-books e muito mais. Então, se você aguarda os descontos da Black Friday para renovar seu arsenal eletrônico, a Amazon já disponibiliza essa possibilidade. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em Vídea com a Economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. RENES 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,8104 para compra, R$ 13,810 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2947 para compra, R$ 4,2965 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de outubro medida pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,89%. E a Bovespa, ofera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Autoridades da Zona do Euro discutiram a possibilidade de usar o fundo de resgate do bloco para conter qualquer contágio dos problemas de dívida da Itália a outros países endividados. A afirmação foi feita pelo economista-chefe do Banco Central Europeu. Os custos de empréstimos da Itália aumentaram desde que o governo italiano propôs um plano orçamentário que prevê um aumento do seu déficit. Essa medida colocou o país em uma disputa com a Comissão Europeia sobre as regras orçamentárias e alimentando temores de uma nova crise da dívida na zona do euro. Peter Brett afirmou que isso estava começando a ter algum efeito sobre o financiamento na Grécia e que as autoridades da região estavam considerando o uso do mecanismo europeu e de estabilidades se houver mais contágio. Grupos palestinos anunciaram cessar fogo com Israel. Eles indicaram que o acordo fechado com a ajuda do Egito será cumprido se o Estado hebreu o respeitar. Segundo o jornal israelense Haaretz, Israel concordou em retornar ao acordo de 2014. A nova escalada de violência começou após uma operação secreta israelense na faixa de Gaza no domingo. Em retaliação, palestinos lançaram mísseis contra a região sul de Israel que respondeu bombardeando o enclave palestino. Essa já é considerada a mais séria escalada desde a guerra Israel-Ramas em 2014. Cerca de 400 migrantes chegaram à fronteira México-Estados Unidos e alguns escalaram a cerca que divide ambos os países. Eles planejam solicitar asilo às autoridades americanas nos próximos dias. Esse grupo se afastou da principal caravana com migrantes de países da América Central que seguem na direção da fronteira dos Estados Unidos. A grande caravana saiu no último dia 13 de outubro de San Pedro Sul, em Honduras, e chegou a reunir cerca de 7 mil migrantes. A maior parte deles ainda permanece longe da fronteira, em cidades como Guadalajara e Culiacán, no oeste do México. Esse primeiro grupo a chegar à fronteira chegou de ônibus até a região de Playa de Tijuana. Após intensas conversas nesta semana, negociadores do Reino Unido e da União Europeia chegaram em Bruxelas a um rascunho de acordo sobre o Brexit, a separação dos britânicos do bloco. O gabinete da Premier, Theresa May, vai se reunir na quarta-feira para discutir o texto e decidir sobre os próximos passos. O anúncio da reunião foi feito pela Downing Street, sede do governo britânico. De acordo com o comunicado, os ministros serão orientados a ler o documento de antemão. Os negociadores chegaram a um acordo sobre o texto da questão da fronteira entre Irlanda do Norte, Província Britânica e a República da Irlanda, um Estado-membro da União Europeia. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Gestão do ensino superior deve continuar a cargo do Ministério da Educação. E a repórter Tainá Ferreira tem mais informações. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira que a gestão do ensino superior deve continuar sob responsabilidade do Ministério da Educação. A intenção anterior era que a gestão ficasse a cargo no Ministério da Ciência e Tecnologia, que será comandado pelo astronauta Marcos Pontes. A declaração foi dada antes do encontro com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira, em Brasília. No encontro, o presidente disse ainda que o novo ministro das Relações Exteriores deve ser do quadro do Itamaraty e pode ser anunciado nesta quarta-feira. Questionado se indicaria um homem ou mulher, Bolsonaro foi direto e disse que pode até ser um gay. Na capital federal, desde a manhã desta terça, Bolsonaro teve reuniões com assessores e futuros ministros no Centro Cultural do Banco do Brasil, local onde está instalado o governo de transição. No início da tarde, esteve com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Reportagem, Tainá Ferreira. Vendas do comércio caem 1,3% em setor tem o pior setembro dos últimos 19 anos. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. As vendas do comércio varejista brasileiro tiveram uma diminuição de 1,3% em setembro, na comparação com agosto, segundo o IBGE. O resultado é o pior para o mês desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em 2000. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve alta de 0,1%. O índice foi o mais negativo desde março de 2017, quando houve uma queda de 1,9%. Os números do IBGE mostram uma perda de ritmo na recuperação do setor. Com o dado de setembro, o varejo passou a acumular alta de 2,3% em 2018. Em 12 meses, o avanço passou de 3,3% em agosto para 2,8% em setembro. Segundo o IBGE, seis das oito atividades pesquisadas registraram queda em setembro. O que mais influenciou no resultado negativo de setembro foram as vendas de combustíveis e em supermercados, que recuaram, respectivamente, 2% em 1,2% na comparação com agosto. Entre agosto e setembro, as maiores quedas nas vendas ocorreram na Paraíba, 6,4%, Minas Gerais, 3,1% e Goiás, 2%. Por outro lado, houve altas em 11 das 27 unidades da federação, com destaque para Rondônia, que registrou aumento de 8,4%. Segundo a última pesquisa Focus, do Banco Central, a expectativa do mercado é que a economia cresça 1,36% em 2018, menos da metade do que era esperado do começo do ano. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Eletrobras registra prejuízo de R$ 1,6 bilhão. E a repórter Taina Ferreira tem mais detalhes. Uma das estatais cotadas para ser privatizada no governo de Jair Bolsonaro, a Eletrobras, registrou prejuízo de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre de 2018. No mesmo período do ano passado, as contas da empresa fecharam com lucro líquido de R$ 550 milhões. O balanço foi divulgado pela estatal nesta segunda-feira. Segundo a companhia, o prejuízo se deve principalmente às despesas de valores financeiros que ainda não foram pagos, que somam R$ 2,2 bilhões. Desse total, R$ 1,5 bilhão são relativos a contribuições que o governo cobrava de consumidores que gastavam mais de 2 mil kWh. O resultado negativo foi impulsionado pelo segmento de distribuição, que registrou prejuízo de R$ 998 milhões. Já os segmentos de geração e de transmissão apresentaram lucro de R$ 832 milhões e R$ 103 milhões, respectivamente. No acúmulo dos nove primeiros meses do ano, a Eletrobras acumula lucro líquido de R$ 1,2 bilhão e R$ 275 milhões. No ano passado, de janeiro a setembro, a estatal teve lucro de R$ 2,2 bilhão e R$ 200 milhões. De acordo com a Eletrobras, há também R$ 2,9 bilhões de patrimônio líquido negativo. O valor é referente à venda das distribuidoras Cepisa, Ceron, Boa Vista Energia e Eletroacre. E pode ser recuperado no quarto trimestre de 2018. Reportagem, Tainá Ferreira. Mais de 60% de pessoas com diabetes tipo 2 podem desenvolver doenças cardiovasculares. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Nesta quarta-feira, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Considerado por especialistas como uma doença silenciosa, o diabetes causa problemas que precisam ser levados a sério pelos pacientes. Um exemplo disso é que duas em cada três pessoas com diabetes tipo 2 correm o risco de desenvolverem doenças cardiovasculares. Muitos desses pacientes já sofreram ataques cardíacos, derrames cerebrais ou insuficiências cardíacas, por exemplo, por conta da doença. Os dados são da pesquisa Taking Diabetes to Heart, promovida pela Federação Internacional de Diabetes, em parceria com a Novo Nordisk, empresa global de saúde que é referência no tratamento do diabetes. O levantamento, feito em 130 países, incluindo o Brasil, mostra que, apesar da alta incidência, um em cada quatro pessoas com diabetes tipo 2 nunca discutiu ou não lembra de ter discutido os fatores de risco para doenças cardiovasculares com o médico. Marília Fonseca é gerente médica da Novo Nordisk. Ela explica que cerca de 50% dos pacientes sequer sabem que têm diabetes. Na avaliação da médica, os fatores de risco, como excesso de peso, níveis elevados de pressão, má alimentação e sedentarismo contribuem para um aumento da doença. Nesse sentido, Marília aconselha que os exames de prevenção comecem a ser feitos com maior frequência após os 40 anos de idade. Ela explica que as pessoas precisam ficar atentas ao surgimento de alguns sintomas, que são bem característicos do diabetes. Existem alguns sinais, como, por exemplo, o aumento da fome, beber muita água, fazer muito xixi e, concomitante a isso, perda de peso inexplicável. São sinais que levam à suspeita de diabetes. Débora Souza é jornalista, tem 32 anos e desde os 13 convive com o diabetes. Desde que descobriu que tinha diabetes tipo 1, Débora mudou muitas coisas em seu dia a dia. Agora, ela faz um acompanhamento constante com o endocrinologista e toma cuidados específicos com a alimentação. O segredo que eu sempre falo é aceitar e seguir o que o médico orienta. Cada paciente tem um caso, então sempre procurar tirar dúvida e buscar o caminho mais fácil da seguir de acordo com o que o médico orientar. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, atualmente a doença atinge 425 milhões de adultos em todo o mundo. Ao contrário de Débora, quase 90% dos casos são do diabetes tipo 2. O dia do diabetes é lembrado desde 1991 e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento do diabetes, além de mostrar as complicações que estão associadas à doença. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Vasco e Fluminense têm confrontos complicados pelo Campeonato Brasileiro. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. E bota complicado nisso, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima quarta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar, né? O Vasco que vai abrir a rodada com o Atlético Paranaense em São Januário, precisando demais da vitória para tentar ganhar um respiro na luta contra o rebaixamento. E o Fluminense que tem um jogo simplesmente com o líder do campeonato que está muito perto de caminhar o título. Exato. Vamos começar pelo Vasco da Gama, que além do confronto dificílimo diante do Atlético Paranaense, ele ainda corre o risco de não contar com o seu principal jogador. O Max Lopes, ele sofreu uma fratura. Não chegou a ser uma fratura, ele levou sete pontos no pé direito no jogo contra o Grêmio. E isso acaba impedindo ele de jogar. Ele está, como dúvida, para você ter uma ideia, ele não conseguiria nem botar os pés no gramado de São Januário no último treinamento. Se nem treinou, imagine jogar, né? Pois é, então o Vasco vai ter esse problema. Se ele não tiver condições, o Andrés Rios vai assumir a função de titular do time do Vasco da Gama. Além disso, ele não vai poder contar com o Martins Silva, que está, além de suspenso, está com a seleção uruguaia. E também com o Iago Pikachu, que é o outro principal jogador do time do Vasco, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio. Simplesmente as três principais referências do Vasco estão fora desse jogo, praticamente uma final para o Vasco. Isso, e então tudo indica que o Vasco deve ir a campo esta noite com Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo, Henriques, Leandro Castan e Ramon, William Aranhão, Andrei e Thiago Galhardo. E lá na frente, Kelvin. Ainda existe uma dúvida, pode ser também o Rildo, pode ser o Fabrício também, o Andrés Rios e o Marrone. Então o Vasco vai ter uma situação bem complicada. O Atlético Paranense é um time que dá trabalho para jogar, principalmente fora de casa. E tem um time muito competitivo. O Atlético Paranense ainda está naquela campanha, pessoal mais na sul-americana do que no brasileiro. Porém, ele deu um trabalho na última rodada que jogou fora de casa contra o Internacional, né? E o Vasco, com muitos desfalques, mesmo jogando em casa, vai ser o torcedor principal diferencial do Vasco para tentar essa vitória que é necessária totalmente para o clube para tentar respirar, né? Vasco tem 38 pontos, né? Isso, 38 pontos, 15º colocado. É muito perigoso. Se tropeçar, fica muito complicado para o time da Cruz de Malta. É, exato. E se perder para o Atlético Paranense, o que a gente espera que isso não aconteça, vai ter que torcer por um empate, podemos dizer assim, entre Esporte e Vitória. O Esporte é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 37 pontos. E o Vitória tem 35. Já para se vencer, dá uma alavancada na tabela. Para você ter ideia, se o Vasco ir para estar na rodada e a Chapecoense ganhar do Botafogo, o Vasco já entra na zona do rebaixamento. E a jornada do Vasco lá para frente, não é nada fácil. A gente vem comentando aqui a semana toda. São Paulo, Palmeiras em casa, ambos em seu januário, mas ainda tem Corinthians na Arena Corinthians, que também precisa de vitórias, né? Para tentar se salvar do rebaixamento, que está ameaçado ainda. E o Ceará na última rodada. Imagine a última rodada, o Ceará e o Vasco precisam jogar para ver quem vai cair e quem vai ficar. Olha o drama. Exatamente. Então o Vasco, de todos os times ali, é o que tem a situação bem complicada. O melhor dos mundos para o Vasco é ganhar hoje do Atlético Paranaense e torcer para o Palmeiras ser campeão o mais rápido possível antes do jogo contra ele. Ou até mesmo o Corinthians se livrar já da zona de rebaixamento, já com antecedência, já para ficar mais tranquilo. Ele só quer pegar adversários que estejam mais tranquilos e não precisam tanto da vitória. É isso. Pois é. Vamos falar então do Fluminense. O Fluminense que vai até a capital paulista para jogar contra o Palmeiras às 9h45 da noite, como já abordamos aqui. Para essa partida, o técnico Marcelo Oliveira não vai poder contar com o zagueiro em banhas. Ele que sentiu um desconforto muscular, nem viajou para a capital paulista. Então ele vai ter que ir na estrutura do time. 4-4-2 agora, ele geralmente utiliza um esquema com três zagueiros. Vai ter que mudar o esquema tático. Então tudo indica que o Fluminense deve a campanha esta noite com o Júlio César no gol, Igor Julião, Paulo Ricardo, Digão e Ayrton Lucas, Richard, Ayrton, Jadson e Sornosa, Everaldo e Luciano. O Fluminense já tentou uma vez trocar o esquema tático, não deu muito certo. O Fluminense fez uma partida irreconhecível. Eu digo o jogo com o Flamengo porque o Fluminense mudou. Foi um baile. Então o time do Fluminense que ainda tem condições remotas de ele estar disputando rebaixamento. Pode chegar também no G6, apesar de ser da complicação. Ele está no copo meio cheio, meio vazio. Verdade. Mas ele vai ter que jogar não só pelo próprio Fluminense, mas também por outras equipes. Mais exatamente Inter, Flamengo. No caso do Fluminense contra o Palmeiras, o Fluminense vai jogar com o Inter, com o Flamengo, com o Grêmio e com o São Paulo que ainda possuem chances de serem campeões. Mas Inter e o Flamengo, né? Eu não acredito tanto no São Paulo e no Grêmio, não. Eu cito esses dois por condições matemáticas. O único é exclusivamente. Mas se a gente observar a tabela de ambos, eu acho muito difícil. A toa que o Palmeiras está 19, se ganhar do Fluminense, fica 19 jogos sem derrota. A última derrota foi para o Fluminense no primeiro turno no Maracanã, 1x0, que inclusive foi o jogo que acabou sendo da demissão do treinador antigo do Palmeiras, o Roger Machado, para a chegada do Felipão, que veio aí 18 jogos com 14 vitórias e 4 empates. Aliás, se ele vencer o Fluminense hoje, ele se iguala ao Corinthians com a melhor sequência de resultados na história do brasileirão de pontos corridos. Para a gente ter uma ideia, uma sensação do que o Felipe Scolari conseguiu fazer já no comando do time do Palmeiras. E outro detalhe, você falando de Palmeiras igualar a Corinthians, se o Palmeiras for campeão brasileiro, vamos ver uma dobradinha com o Corinthians e Palmeiras, né? Porque 2015 deu Corinthians, 2016 Palmeiras, 2017 Corinthians e toma o caminho para 18 Palmeiras. E o que mostra mais uma vez a hegemonia do futebol paulista em relação aos títulos do Campeonato Brasileiro. Isso é de extrema justiça, pois são os times que investem mais, tem os melhores equipamentos, então isso ajuda bastante e eles colhem os resultados. Infelizmente, o futebol do Rio de Janeiro com a exceção do Flamengo ainda está muito atrás. E o Fluminense ensina esse jogo também preocupante que está mudando de esquema tático. Toda vez que o Fluminense mudou de esquema tático ficou irreconhecível e não fez boas partidas. Então o perigo é esse e o Fluminense ainda não está totalmente livre da zona do rebaixamento tem 41 pontos. Precisa dos 4 pontos que falta para chegar logo ao livramento do rebaixamento e também ficou ruim para a torcida daquele jogo com esporte. Não era para ter ganhado em casa do time. Não era para ter chegado hoje com uma situação bem mais tranquila. É, já dava para ter jogado esse jogo com uma situação melhor na tabela. Vamos falar então dos outros jogos que movimentam esta rodada. teremos as 9 horas da noite no Dorival de Brito Paraná e Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro tem que tomar muito cuidado com as equipes que perderam pontos com o Paraná Clube tiveram seus técnicos demitidos. O Paraná empatou com o Vitória na outra rodada o Vitória demitiu o Paulo César Capegiani. O Paraná venceu o América Mineiro no estádio de dependência e foi demitido o Adilson Batista. Então o Leverkoop é que fica atento se não ele pode se for dançar. Tem cinco jogos quatro derrotas e um empate mas isso no futebol brasileiro não significa nada está começando mal e tanto que se tropeçar vai dar brecha para os adversários dele na briga pela vaga da sexta posição da Pela Libertadores. E olha que o Atlético nunca foi ameaçado durante todo o campeonato ele sempre esteve naquela posição ali o sexto lugar e agora que ele vê a aproximação do Atlético Paranaense do Santos do próprio Cruzeiro que não tem mais nada a disputar. É, o Cruzeiro mesmo falou que para ele o campeonato é para ficar na frente do Atlético esse é o campeonato do Cruzeiro no Brasileiro nesse momento. Então o Galo se é ganhar ou ganhar se tropeçar fica até balançando o treinador como você disse e outro detalhe o Atlético já estava assondando mesmo o Rogério Senni né? Vamos ver eu acho que não seria uma boa isso aí do Fortaleza mas tudo bem vamos mudar o assunto seguindo no Nordeste um grande clássico hoje lá na Fonte Nova Bahia e Ceará às nove da noite no estágio da Fonte Nova como eu acabei de citar os alvinegros do Rio de Janeiro Botafogo e Vasco vão ficar de olho nesse jogo torcendo muito para o empate que seria o melhor dos mundos porque está todo mundo ali perto do Botafogo e do Vasco exato e ainda no Nordeste sendo que às nove e quarenta e cinco e na Ilha do Retiro teremos Esporte e Vitória clássico rubro-negro do Nordeste também interessa muito o Vasco e o Botafogo também numa torcida por empate porque esses jogos são aqueles que dando empate dá brecha para o Vasco e o Botafogo respirar no Brasileiro sim e no Mineirão teremos o jogo entre Cruzeiro e Corinthians esse jogo final de Copa do Brasil esse ano foi duas vitórias do Cruzeiro e o Corinthians precisando da vitória demais para tentar já se livrar quanto antes para poder desejar feliz ano novo porque chega aquela fase que o time não disputa mais nada é só estar lá levando a Boa e Maria a situação e o Cruzeiro em si também está nisso está em ritmo de festa como já dizia Silvio Santos é isso aí então por hoje é só ver com essas informações encerramos a nossa participação por aqui e amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos até lá até amanhã Adriano Diz e Miros Marçales até amanhã meninos no Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos grande jornal Rio Notícias e estes foram os destaques de hoje Polícia Federal no Rio vai passar a agendar pedido de passaporte de um dia para o outro governo gasta 3 reais e 27 centavos ao dia com a saúde de cada habitante do estado do Rio de Janeiro Brasil possui mais de 62 milhões de endividados com CPF restrito para tomada de crédito novo sistema de contas estaduais deve estar ativo em dois anos primeiros migrantes de caravana chegam à fronteira entre o México e os Estados Unidos Reino Unido e União Europeia iniciam um acordo sobre o texto do Brexit grande jornal Vinho Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens Tainá Ferreira Paulo Henrique Gomes Rafael Costa E Miros Marçaliz Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Clever Ferreira Coordenação de Jornalismo Lohane Elvin Você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no Youtube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade